Sua empregadinha maldita, eu a vi beijando meu marido, mas eu vou pôr você no seu lugar, está me entendendo? É melhor que não se meta, senão eu conto onde eu vi você, ordinária descarada. Você não vai dizer nada. O que você tem? Deixa o meu marido em paz. Deixa o meu marido em paz. Me solta, hipócrita. Mas o que é isso? Pare com isso. Deixe meu marido. Me solta. Solta ela. Volta. Fora. Solta ela. Para, me solta, me solta. Calma, calma. Olha como você me deixou ordinária. Me deixa em paz. Está vendo só quem procura acha? Calma, por favor. Isso, não vai ficar assim, entendeu? Eu não tenho medo de você. Calma, calma. Você é uma vagabunda.